Desfragmentar um disco rígido é essencial para manter o seu bom funcionamento e o Windows oferece um recurso próprio de desfragmentação. O que você talvez não saiba é que com o Windows 7 é possível ativar a desfragmentação automaticamente e é isso que você aprende em mais um vídeo do Baixo Aqui para você. Para não precisar se preocupar em desfragmentar o seu disco rígido, você só precisa programar um dia e um horário para que o Windows faça isso por você periodicamente. Para começar, acesse o desfragmentador de disco do sistema. Uma maneira rápida de fazer isso é abrir o menu Iniciar e começar a digitar Desfragmentador na caixa de busca. Se o seu Windows estiver em inglês, basta digitar Defrag. Após algumas poucas letras digitadas, o atalho para o desfragmentador deverá aparecer listado. Então clique nele. Verifique se o agendamento está programado nessa mensagem que você está vendo agora. Se não estiver, clique em Ativar Agendamento. Marque esta caixa e logo abaixo, configure o melhor horário para o desfragmentador entrar em ação. Caso o disco esteja particionado ou se há mais de um disco, clique em Selecionar Discos. Você pode selecionar tudo aquilo que deseja desfragmentar. Aqui uma dica útil para você que usa pendrives e HDs removíveis. Marque esta opção aqui. Assim, o sistema identifica o volume e faz a desfragmentação até mesmo desse tipo de dispositivo. Pronto! Agora você não precisa mais se preocupar em lembrar de desfragmentar o seu disco rígido. Esperamos ter ajudado você com mais uma dica e até nosso próximo vídeo. Música Música